Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O Willian Dispaixante resolve tudo para você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindinho, Inácio Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O Willian Dispaixante resolve tudo para você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Autopeças Vingert. Confira a super promoção de óleos mobil. Óleo mobil 15W40 semisintético, 2290 à vista. Óleo mobil 20W50 original, 1390 à vista. Autopeças Vingert em Camacuã. Avenida Olavo Moraes, 1365. As melhores autopeças com a qualidade que você confia e conhece. E a gente está passeando aqui pela cidade com o Julinho. Busquei ele lá no comercial Autopeça Vingert. Para a gente dar uma volta aqui e até para eu conhecer um pouco mais a cidade também, né Julinho? Seguimos andando no Cadete. A gente falou no outro programa aí. E a gente está ouvindo aqui, agora andando um pouco no paralelipípedo aqui, dá um pouco mais de barulho no carro. Mas aquele barulho que incomoda muito o motorista, que é esse... Quando passa o limpador de para-brisa, dá aquele barulho e fica aquela água acumulada. Julinho, limpador de para-brisa, como é que eu faço para trocar o perfil ali do limpador de para-brisa? Aquela borracha que faz a limpeza do para-brisa. Esse barulho já indica que eu tenho que trocar? É, esse barulho aí já é um indicador que ela já não tem mais a borracha. A borracha já está com um defeito, com um desgaste e já é um sinal que tem que trocar. Hoje em dia, o pessoal olha um dia que nem hoje, chuvoso. Tu vai andar de carro, tu vai viajar, fazer uma viagem e esse barulho incomodando, né? E daqui a pouco pode trancar, pode fazer um... Pode se soltar e pode bater e trancar tudo e tu ficar sem nenhum limpador, né? Mas vai pesando, vai criando um atrito entre a paleta e o vidro e isso vai gerando um desgaste. Esse desgaste, ele só aumenta, né? E o risco de eu ficar, por exemplo, com o para-brisa arriscado por conta da paleta? Tirando mais esse detalhe, né? Porque vai desgastando. Esse aqui já está com barulhinho, né? A gente já escuta o barulhinho. A gente já vai, inclusive, depois da gravação passar lá no AutoPES e trocar, né? Vamos trocar essas paletas. As paletas, hoje, elas já têm o modelo de silicone. Já é um modelo mais novo, mais moderno, menor, né? Para ficar com uma estética melhor, mais bonita. Com durabilidade melhor. Das paletas de silicone, a gente trabalha com duas linhas. A Bosch, que é a Aerotwin. Sim. E é uma linha sensacional. E temos a segunda linha, também de silicone, que ela faz o serviço, faz a limpeza, mas ela não tem um período de durabilidade igual, entendeu? Ela é muito mais barata, mas não tem... É mais barata, mas ela dura um pouco menos. Entendi. Já a Bosch, ela tem uma maior durabilidade e ela não tem possibilidade nenhuma de arranhar o vidro, de ficar fazendo esse barulho interno, entendeu? E a tradicional, eu trabalho com a Bosch, também, que aí é a tradicional da Bosch, que é um ótimo produto também, porém, ela não tem esse perfil menorzinho, esteticamente, assim, é um pouco diferente. Entendi. Bom, então, a paleta que eu preciso para o meu carro, eu encontro no comercial do Peças Vingert. Encontra, encontra. Sem dúvida nenhuma, para o modelo que for. Para todos os veículos, nacional e importado, a Bosch já tem um outro pacote de paletas, também, que é para esses carros mais novos, que os encaixes são diferentes. Então, tipo, vamos pegar o Agile, vamos pegar o Onix, já que nós estamos andando no Cadete, né, vamos puxar para a linha Chetroné. O Agile, o Onix, a Captiva, a nova Tracker, todos têm um encaixe um pouco diferente das outras, entendeu? Sim. Então, encontro produto para todos os veículos. Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer uma volta aqui agora, para a gente ir voltando para a loja também. Léo, agora é contigo aí, para a gente conferir lá na loja, como é que é a troca das paletas do carro. Para você que está em casa, deixe seu comentário aí no programa. Se quiser saber mais dicas, inclusive, de acessórios e de mecânicas, a gente vai dar mais uma volta com o Julinho um outro dia aqui. Até mais! A paleta, a gente já vai vendo ela aqui, ó, é simples, né, é só para puxar o braço ali, vai ver que ela já está com esse desgaste aqui, ó. A borracha já está assim, então, às vezes ela limpa e às vezes ela pode pegar essa parte aqui, que é a parte que é mais dura, vamos dizer assim, que vai arranhar o vidro, né? Já nessa outra aqui, ó, já nessa outra a gente já percebe que ela já está com desgaste aqui, ó, com acabamento, ó, aqui está quebrado, então aqui tu já, ó, já está até saindo. Imagina, essa paleta aqui, ela só vai trazer transtorno, só vai trazer problema para o Leonardo, o Leonardo, né, que é o dono do cadeiro, né, que é o dono do cadeiro, ó, a gente vai, inclusive, fazer a troca aqui com a paleta do dono do cadeiro aqui hoje. Isso. Essa aqui é o modelo tradicional, que eu estava explicando, né, é uma Bosch Eco, é uma, é uma paleta excelente, né, porém com esse acabamento aqui em metal. Já a Bosch, a Aerofit, ela é uma paleta de silicone, é uma paleta com uma durabilidade maior e com acabamento, com acabamento bem melhor também, ó. Ela tem uma fixação melhor, onde ela não vai ficar tremendo, né, no vidro ela não vai ficar aquela, ele treme-treme e aquela batesama, que às vezes dá, né, aquele trrrr, né, que é de fácil, ou ela vem arranhando, né, porque ele arranha mesmo o vidro, então ela já vai ficar, ela vai limpar mesmo e pode abrir. E nós temos também, que eu já tinha te comentado lá no nosso passeio, que é a segunda linha. A segunda linha, ela é uma paleta grafitada também, como a Bosch, a Bosch Aerof, pode ver que ela tem um grafite, que é pra ela deslizar. Uma paleta mais bonita, né, o Leonardo já usa ela, já estava usando ela. Provavelmente ele deve ter trocado há uns 4, 5 meses atrás e agora nós já vamos fazer de novo a troca, porque essa aqui já não funciona mais.